Olá, bem-vindos à quarta aula, bem-vindos à segunda unidade da nossa disciplina, como foram na primeira avaliação. Espero que tenham ido bem, espero que estejam estudando, não deixem a matéria acumular, enfim, para que possam caminhar bem na nossa disciplina. Bom, bem-vindos à quarta aula. Nessa aula, nós estudaremos o mecanismo das contas, o método das partidas dobradas, o débito e crédito de cada conta, como é que acontece, enfim. E como é que isso proporciona alterações, modificações, mutações no patrimônio. Como é que os fatos administrativos, os fatos modificativos, permutativos, como é que eles, então, acontecem para o patrimônio e como é que a contabilidade faz esses registros lá na escrituração. Ok? Bom, para poder acompanhar melhor, é interessante a gente lembrar, lá na aula anterior, na primeira unidade ainda, que eu mencionei para vocês, que algumas contas, elas são classificadas como as contas patrimoniais, vão aparecer lá no balanço patrimonial. Outras contas são contas de resultado, serão confrontadas ao final de um período para compor o resultado, o resultado do exercício de uma entidade, de uma empresa. Não é isso? Lembram? Cada uma daquelas contas, dessas contas, sejam contas do ativo, sejam contas do passivo, receitas, despesas. Na verdade, as receitas e despesas vão ser confrontadas para chegarmos no resultado. Mas cada uma dessas contas tem uma natureza definida como devedora ou credora, por convenção no método das partidas dobradas. Para facilitar o entendimento dessa convenção, observe na tela um gráfico que eu vou trazer para vocês, para ficar mais fácil entender como as contas, então, são movimentadas conforme o débito e o crédito. Observe. Então, este é o gráfico, pessoal, a que me referi, onde podemos observar o mecanismo das contas, o débito e crédito na contabilidade. Então, por convenção, todas essas contas aqui do lado esquerdo, lembrem, isso aqui é como se fosse um balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido. E, na verdade, todas essas contas aqui, olha, eu vou incluir as despesas. Todas as contas do lado esquerdo, elas têm natureza devedora. Então, todas essas contas são devedoras, tipicamente, e se lançarmos algum fato nelas também devedor, o saldo dessas contas aumentará. Ok? Se fizermos algum lançamento nessas contas que são devedoras a crédito, o saldo dessas contas diminuirá. Por exemplo, se fizermos um lançamento a débito em uma despesa, o saldo da despesa aumentará. Por sua vez, as contas do lado direito, aqui, do passivo, patrimônio líquido e as receitas, elas têm natureza tipicamente credoras. Se fizermos lançamento nessas contas que são credoras a crédito, o saldo dessas contas aumentará. Se fizermos lançamento a débito nessas contas que são credoras, o saldo dessas contas diminuirá. Por exemplo, se fizermos um lançamento a crédito em uma receita, o saldo da receita aumentará. Ok? Então, volta novamente aqui para mim na tela. Tá, gente? Então, à medida que os fatos vão acontecendo em uma empresa, em uma entidade, como nós da contabilidade chamamos, fatos diversos, recebimento de vendas de mercadorias, prestação de serviço, pagamento de despesa, quando os fatos administrativos vão acontecendo, a contabilidade vai fazendo registros, vai fazendo a escrituração, conforme a natureza de cada conta e fazendo os lançamentos a débito e crédito, como nesses exemplos que eu separei para vocês. Observem novamente na tela. Tá? Então, observem esses lançamentos bem simples, dois lançamentos. O primeiro, se trata da aquisição de um imóvel, por valor, por exemplo, de R$ 100 mil. Se isso acontecer em uma empresa, esse fato administrativo acontecendo, a contabilidade irá registrar débito de imóveis, tá? Porque o imóvel é um ativo, tem natureza devedora. Então, no valor de R$ 100 mil, a crédito de caixa ou banco, vamos supor que o imóvel foi adquirido à vista, sairá recursos do caixa ou do banco para poder pagar a aquisição do imóvel, já que saiu recursos, diminuiu recursos do caixa ou do banco. Essas contas também são ativas, contas do ativo, elas serão registradas a crédito, ok? Num segundo fato administrativo, por exemplo, temos aqui o recebimento de receita de venda de mercadorias à vista, no valor de R$ 50 mil. Imagine que uma mercadoria foi vendida por R$ 50 mil, então a contabilidade registraria esse fato administrativo da seguinte forma. Pelo recebimento do dinheiro, tá? Entrando valores no caixa ou banco. Débito, porque então aumentou o saldo do caixa ou do banco em R$ 50 mil. E crédito das receitas, receitas são credoras, não é verdade? Receita de venda de mercadorias no valor de R$ 50 mil. Ok? Então, volta novamente aqui para mim na tela. Ok, pessoal? Então, à medida que os fatos vão acontecendo, fatos administrativos, a contabilidade vai fazendo registros. Débito de uma conta, crédito de outra, conforme aquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco. O gráfico do método das partidas dobradas, ali estão definidas as naturezas de cada conta. Então, é importante que vocês treinem, pratiquem o máximo desses lançamentos possíveis. Traga as dúvidas no ambiente virtual para a gente auxiliar vocês nos estudos. Ok? Então, à medida que esses fatos vão acontecendo, se eles proporcionarem um aumento no patrimônio, dizemos que aconteceu um fato modificativo aumentativo. Percebam que se houver o contrário, se aconteceu o contrário, se houver uma diminuição do patrimônio, por exemplo, uma empresa pagou uma despesa, diminuiu o patrimônio. Então, dizemos na contabilidade que houve um fato modificativo diminutivo. Mas é interessante perceber, como no caso da aquisição do imóvel, que apenas há mudança entre saldos nas contas, mas que o patrimônio permanece o mesmo, porque sai dinheiro do caixa, no caso lá da aquisição do imóvel. Sai dinheiro do caixa, mas entrou o valor lá no saldo da conta do imobilizado, no imóvel, e o patrimônio permanece inalterado. Ok? Nesses casos, dizemos que houve, então, um fato permutativo. Houve apenas uma permuta, vamos entender assim, entre os saltos dos elementos patrimoniais. Quando houver modificação no patrimônio, dizemos que houve um fato modificativo. E se a modificação aumentar o patrimônio, um fato modificativo aumentativo. E se, então, houver uma diminuição, um fato modificativo diminutivo. À medida que os lançamentos vão acontecendo na contabilidade, a gente percebe esses fatos também acontecendo. Insisto, leiam bastante a apostila, façam os exercícios, tragam bastante dúvidas no ambiente virtual. Essa é a melhor forma, então, de poder assimilar bem a matéria. E não deixem acumular, estudem, para que não tenham dificuldades na avaliação, enfim, e que possam exercer bem a profissão de vocês. Ok? Então, bons estudos a todos. E, então, até a próxima aula.